Agora uma notícia que interessa a quem mora na região da zona da Mata Mineira. A Polícia Civil vai realizar o primeiro leilão de veículos em Manhoaçu. Na reportagem você vai conferir os prazos e outros detalhes. Pode balançar. Carros antigos, populares, modelos mais novos. Tem também as motocicletas, marcas e modelos que poderão ser conferidos e adquiridos no primeiro leilão de veículos do ano, realizado pelo DETRAN em Manhoaçu. Os interessados têm que ficar atentos ao período de visitação ao pátio da cidade. Os lotes disponíveis poderão ser conferidos entre esta quarta-feira e a próxima sexta-feira, dia 16, entre 8 da manhã e 5 da tarde. Entre os veículos disponíveis estão modelos em situação recuperável e outros em condição de sucata. Os veículos recuperáveis são aqueles que você pode dar o lance, arrematando, já pode sair circulando porque ele já sai todo desimpedido. Já os veículos sucatas, só empresas, pessoas jurídicas, especializadas no ramo de desmanche e venda de peças, que são previamente cadastradas no site do DETRAN com essa finalidade, apenas essas podem participar do lance desses veículos considerados sucatas. A população em geral pode participar dos veículos que estão marcados como recuperáveis. Os veículos considerados recuperáveis podem ser adquiridos tanto por pessoa física quanto por pessoa jurídica. Quem ainda não está cadastrado no DETRAN e deseja participar do leilão, precisa fazer o seu cadastro no site do órgão estadual até esta sexta-feira, dia 16. O leilão será realizado na próxima segunda-feira, dia 19, entre 8 da manhã e 6 horas da tarde. No mesmo site também é possível conferir os lotes disponíveis e também os valores do certame. O pátio que estará aberto para visitação fica no quilômetro 33 da BR-262, no Córrego da Sinceridade, na saída de Manhoaçu para o município de Reduto. Quem participar do leilão e conseguir adquirir um dos lotes, precisa ficar atento ao prazo de pagamento para não sofrer nenhuma penalidade. É muita responsabilidade. Você está participando de um certame público, você dá o seu lance, à medida que você foi contemplado, ou seja, o seu lance foi o maior, você arrematou os veículos. Então você tem a responsabilidade, o dever, de estar em três dias quitando esse DAE. Na mesma hora emite um DAE em seu nome, um documento de arrecadação estadual, que é emitido, você tem três dias para quitá-lo. E se você não quitá-lo, você vai ser responsabilizado civilmente, pelos prejuízos causados, administrativamente, não pode participar mais de leilões nesse ou no Estado inteiro e ainda criminalmente. Existe um crime específico para quem frustra o leilão. Normalmente quem participa já está com o dinheiro reservado, né? Mas está dado o recado aí. E aí E aí